Obras anunciadas pelo governador Geraldo Alckmin para sanar os problemas de abastecimento em São Paulo devem ajudar a prevenir crises, mas podem ter chegado tarde. Esta é a avaliação do especialista ouvido pelo Jornal da Gazeta. A interligação dos reservatórios Rio Grande e Billings é uma das obras do pacote anunciado pelo governador Geraldo Alckmin. Esta semana ele foi a Brasília negociar com a presidente Dilma Rousseff a liberação de recursos. As obras exigem cerca de 3,5 bilhões de reais. Pelo pacote também devem ser interligados os reservatórios Atibainha, em Iguaratá, e Jaguari, no município de Nazaré Paulista, ambos no interior do estado. Para o professor do Instituto de Energia da USP, José Goldenberg, são as obras mais importantes. Energia é a mesma coisa, né? Quando não tem energia em Itaipu, a gente usa energia de Itucuruí. Com energia a gente não enxerga, né? E com água a gente vê o nível cair. Não, não. Ninguém vai ser prejudicado. Pelo contrário, é uma garantia do abastecimento. O governador de São Paulo também pretende construir dois grandes reservatórios na região de Campinas, que serão interligados com o sistema de distribuição que já existe, além da interligação do sistema Jaguari. Outro projeto é a construção de poços artesianos na região do Aquífero Guarani, manancial de água doce que se estende pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. E no Brasil, abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma outra medida já anunciada será a construção de duas estações de produção de água de reuso na cidade de São Paulo. A água do esgoto será tratada e devolvida para a represa. As medidas que estão sendo tomadas, elas resolveram esta crise. Mas elas envolvem obras que vão demorar, provavelmente, dois anos. De modo que nós precisamos ainda de um pouco de sorte. Sabe, essas obras previstas, elas deviam ter começado há mais tempo. Realmente, sob esse ponto de vista, elas estão atrasadas.